Se eu fotografar-se em Lisboa, no meu bairro, há personagens que eu sei que vejo constantemente uma rua, um lugar, num sítio novo é mais pulsante, mais desafiante de alguma forma também, é muito mais conhecetivo. Interessa-me a ideia de caminhar como forma de relação com o território. Esse pôr o corpo no espaço e ir experienciando e olhando e relacionando-me com o território, com os lugares desse território, aquilo que vou encontrando, porque eu acho que o caminhar tem isso, não é? O caminhar possibilita o encontro. It doesn't directly relate to my work, however, I am quite inspired by the history of the Flâneur and how it's been appropriated within different artistic movements. For example, the Situationist International, they kind of understood the idea of the Flâneur in relationship to the urban environment. So they kind of defined sacred geography as something as an individual or a member of the public will have a certain subjective or emotional relationship to architecture and the urban environment, just as opposed to a kind of objective kind of understanding of how things actually are. The concept of the Flâneur, I think, is very different to the way I work normally. Traditionally, it is a man of privilege who walks around towns and cities with no agenda, which is a space that is not traditionally open to women to walk slowly, quietly through the city at all hours of the day, unnoticed, just noticing. For this territory that we started working, which goes from Leiria to Torres Vedras, passando por Lorignan e o Bombarral, convidamos quatro artistas com quem nós já tínhamos trabalhado e queríamos também voltar a trabalhar. E os quatro artistas foram escolhidos em função das suas linhas de trabalho, em função dos seus conceitos de trabalho, em função dos desenvolvimentos que cada um deles foi tendo a nível conceptual. Convidamos a Roisin White, a Catarina Botelho, o Fábio Cunha e o Joshua Phillips para descobrirem esse território. Não há uma relação entre a vila e o território que circunda a vila. Existem várias, existem várias, porque a própria vila tem diferentes usos. O Bombarral tem umas zonas mais industriais, mais habitacionais, enfim, tudo isto depois acaba por revelar diferentes relações com esse território que está à volta e a Lorignan é a mesma coisa. A Lorignan talvez seja mais urbano que o Bombarral, até. E essas diferentes formas como a vila entra ou não entra pelo território, de uma forma mais compacta, de uma forma mais dispersa, porque as casas se vão espalhando ou porque o bairro acaba logo. Essas diferentes relações estão lá e isso é o que me interessa, principalmente. É esses diferentes tempos e espaços que acabam por acontecer nesses intermédios e nesses intervalos onde ainda não há o campo de abóbora ou o peral ou o que seja e também já não existem as casas. O que é que acontece ali? O que é que acontece a um território quando há uma construção? Quando se projeta alguma coisa e se constrói alguma coisa num espaço em que antes não havia esse desenho da urbanização ou da casa, da infraestrutura. Como é que isso acontece? O que é que acontece ali? Porque isso também tem a ver com uma forma, no fundo, uma transformação, além do uso, numa ideia entre o vegetal e o inerte, digo o cimento ou o tijolo, por um lado, não é? E por outro, entre a utilidade do lugar, aquilo que para nós, para as pessoas, é útil ou não é útil. E por outro lado, qualquer coisa aí também no próprio valor de uso desse lugar. É nesse conjunto de coisas que eu agora falei que está esta série. Entre os materiais, o valor de uso, a utilidade, o que é que acontece ali? E como é que se relacionam essas duas coisas? Espécies vegetais, essa terra, né? Terra no sentido muito material e essa outra coisa que está ali construída no meio daquilo. E aí Música Música O trabalho que eu estou a desenvolver tem tanto de improviso como de construção, de encontrar situações, pessoas, lugares que me sirvam para expressar a ideia que eu quero construir de uma rua que é a fonte do mundo, ou seja, uma rua fabulatória em que podemos lá meter o mundo, como se fosse possível encaixar o mundo numa rua. Tem muito a ver com encontrar nas situações mais diversas, ou nas pessoas mais diversas, alguma coisa que relacionisse com fonte, com início, com origem, seja um olhar, seja uma flor, seja uma textura, seja sei lá o que for. É um modo para a construção do trabalho e para a construção de um lugar mental, de um território mental. Há dias que, basta, corre o melhor porque encontras alguma coisa, uma pessoa, um rosto que apetece mais fotografar e que cabe dentro desta noção de rua-fonte do mundo, mas é um instinto, trabalho muito a partir do instinto e a partir do intuito, quando eu peço a alguém que quer ser fotografado ou não, quando alguém que diz que sim, aproveitar isso e construir a partir desse sim, os momentos que vão sendo gerados. Não obedece a uma regra. A única regra é tentar sair para fotografar, para encontrar situações. E a cidade também te vai dizendo um bocadinho onde é que, ou vai-me dizendo a mim, um dos sítios onde pode ser mais frutuito, encontrar coisas que me interessam. E a cidade também te vai dizer uma regra. O que é que eu não escrevi sobre Ernesto Carodi? Ele alterou meu relacionamento com meus primeiros percepções. Eu não percebi que eu fiz tantos alterações e construí tantos bairros dentro da cidade. Então ele realmente tem uma espécie de cifra estética de este lugar. Parodi é conhecido por fazer um trabalho de restaurante com os bairros. Então muitos sites que eu visito ainda estão no processo de ir de uma coisa para outra, seja uma casa para um restaurante ou um restaurante para uma arte galerinha. Muitos dos bairros estão em um estado de trânsito, então eles estão focando essa ideia, essa ideia de arquitetura, e tentando capturar essa movimento dentro da interior e da exterior da cidade. Estão pendidos para asoretAS elas também buscamos a mente, nas ruas da interior e desta plans, ", r Burra do lado 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 do lado, Vocês estão tirando as ruas. Muitas vocês já se więcej de almonds em experimento comigo different pelo lado do lado desse momento do lado do lado do lado do lado. E sabendo as辦法 de far bees euras de dança, O que é que é o que é o que é? Lando em uma cidade e caminhando, eu não aprendia nada sobre a cidade, além do que o que é parecido. Eu estava muito preocupado com isso. Meu propósito era que eu queria aprender sobre a cidade de jovens que vivem na região. Quando começamos a fazer essa propósito, em Irlanda, nós ainda estavam em lockdown. Artistas não estavam permitindo ir para a escola, então meu propósito era fazer um documento, um documento para que os crianças pudessem responder perguntas que eu ia perguntar. Dizem um pouco sobre você. Dizem um pouco sobre você. que você pode ver de onde você vive. E então, quando eu chegava, eu ia pegar todos eles. E essa seria minha forma de aprender sobre a cidade de jovens, mesmo que eu não conhecê-los. Os filhos tiveram a oportunidade de dar o seu ponto de vista sobre o que é como viver no centro de cidade, em alguns dos villages. Algumas filhos não vivem com os negros. Eles estão no país. Essa é a forma que eu estou aprendendo sobre a região. Eles me disseram, que isso é a coisa que eu sei e acho que é importante, e isso é o que você deve saber sobre a região. Eu realmente queria, como parte disso, para encorajar as crianças para ir para uma camada e pensar sobre as camadas que eles vão. para uma camada e pensar sobre as camadas que eles vão. Para uma camada e pensar sobre as camadas que eles vão. E aí E aí Desses quatro artistas, Nós construímos essa leitura contemporânea sobre essas capacidades que compõem essa edição do Flaner ao centro. O sistema expositivo que nós criamos na Procurarte para apresentar essas obras e esses trabalhos são desenvolvidos no âmbito do Flaner, nas suas várias componentes, nas suas várias edições. Passa por um dispositivo cênico que traz para o universo, ao mesmo tempo, o teatral. Nós convidamos o público a subir o palco e apresentamos os trabalhos numa série de instalações. que nós temos por base a estrutura expositiva de caixas de luz, onde as obras são apresentadas nas ruas, nas praças, nos jardins das cidades que acolhem o projeto. Temos a Ana Limpin, que faz toda a parte da montagem cenográfica. Vamos tratar de uma instalação. É uma exposição de arte contemporânea que costuma estar apresentada nos museus, mas que é apresentada no espaço público e que pode ser visitada às nove da manhã, às meio-dia, às sete da tarde ou às sete da manhã ou às três da manhã. Essa dinâmica de trazer a arte contemporânea, a leitura artística contemporânea que criadores fazem sobre um determinado território e partilhar com os públicos desse mesmo território, 24 sobre 7, traz uma magia e traz uma dinâmica muito interessante para o projeto, o que leva a que cada um dos públicos apadrinhem a exposição, porque eles revêm-se nessa mesma exposição sobre os seus territórios. Há ali também uma outra componente que é muito importante, que é o facto de, sendo um projeto site-specific, onde nós instalamos a exposição nos espaços expositivos que as cidades nos oferecem. A forma como o projeto é apresentado em cada uma das cidades é determinado pela própria geografia, pela própria dinâmica urbana de cada um desses espaços. Às vezes é feito ao comprido, às vezes é feito em quadrado, às vezes é feito mais retangular, criando caminhos. No fundo, quem manda é o próprio espaço das cidades que acolhem o projeto. E essa dinâmica de moldar o projeto conceptualmente estruturado para o espaço público, que o acolhe, é uma das características que é interessante do projeto e que permite diferentes abordagens que são sempre complementares, mantendo a mesma lógica, mas são sempre diferenciadas em função dos espaços onde ele é apresentado. Isso cria uma estrutura expositiva ao mesmo tempo única e adaptada sempre para cada um dos espaços onde ele está presente. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.